Deixa eu conversar agora com a minha querida Day Oliveira, que tá ao vivo lá, uma ventania danada por aí, hein, Day? Conta pra gente, o que você conseguiu apurar nesse momento do movimento dos caminhoneiros aqui na cidade de Três Lagoas, aí na rotatória de entrada da cidade. Bom dia! Oi, Rude, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham no TVC Agora, desta quinta-feira. Olha, Rude, como nós vemos na imagem, temos poucos caminhoneiros parados aqui na rotatória, logo após o posto fiscal. Então, ó, cerca de um, dois, três, quatro, cinco, cerca de oito caminhões, alguns atrás ali, logo que nós passamos, que não vai, talvez, aparecer aí no vídeo. E todos, como nós podemos ver, sentados ali, ó, eles armaram uma tenda, então estão ali. Nenhum deles quer se manifestar a respeito desta paralisação, muitas faixas, né, pró-Bolsonaro, pedindo a contagem pública dos votos. Essa paralisação, como a gente sabe, começou ontem, no período da tarde, no finalzinho da tarde, e já diminuiu. De ontem para hoje, já diminuiu bastante o movimento aqui. Nós temos também um movimento maior ali na barreira, né, da entrada do jupiá, do posto fiscal. Mas ali é normal, por conta do carimbo, as notas fiscais de caminhoneiros que vêm de outros estados, que vêm de outras cidades. Venta muito, tem uma dificuldade muito grande até para falar, o cabelo aqui no rosto. Mas, até agora, as informações são essas. Não tem hora para que eles parem. Não temos também a informação se outros caminhoneiros se juntarão a eles, né, mais tarde. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro já deu ordem para que acabem com as paralisações e também interdições das vias. E já, já, Rude, eu volto para dar informações a respeito de locais que estão interditados aqui no Estado e informações também da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal está aqui presente, né, está de costas para o nosso repórter cinematográfico, por isso que vai ficar um pouco complicado para mostrar. Mas está acompanhando, fazendo este monitoramento para que não haja tumulto aqui, né. E não houve interdição. Todos conseguem passar aqui pela BR tranquilamente. Eu volto com você aí no estúdio. Dai, obrigado. Vou só pedir para você, então, pedir para o Max, nosso cinegrafista, pode orientá-lo aí, por favor. Porque eu quero só contextualizar quem está em casa, então. Então, atrás da DAE aqui, minha gente, é a entrada, e aqui é a entrada de Três Lagoas, correto, Dai? Atrás de você fica a nossa entrada, fica ali o posto de, o posto fiscal, né. Já me fugiu aqui. Aqui, então, só para quem está acompanhando em casa, pode encher a tela, para a gente contextualizar, então. Está aqui, ó, fácil de entender, fácil de assimilar. Entrada principal de Três Lagoas, está ali o posto fiscal, onde, em alguns momentos do dia, viu, minha gente? É normal se ter um certo congestionamento, uma lentidão, porque ali os caminhões têm que entrar obrigatoriamente à direita, e os carros, então, pequenos de passeio, seguem reto para entrar na cidade. Então, esse movimento aqui, aparentemente, pelo que eu vejo, nesse momento, é normal. Então, você está vendo aí a entrada, me perdoe, gente, você está vendo aí a entrada principal de Três Lagoas, o posto fiscal. Agora, eu vou pedir para o Max ir girando a câmera para o lado esquerdo, para quem está assistindo em casa, vamos indo para o lado esquerdo, para as pessoas entenderem exatamente onde está sendo feita esse movimento, onde os motoristas, os caminhoneiros estão parados, porque o que foi acordado entre os caminhoneiros e a Polícia Rodoviária Federal? Estava terminantemente proibido dos caminhões pararem na via, ou seja, volta aqui para mim agora. Os caminhões não foram, os caminhoneiros não foram permitidos pela PRF de parar o caminhão aqui, por exemplo, que seria ali num recuo, num acostamento. Por quê? Isso aqui atrapalharia o trânsito, porque essa rua aqui, ela é um pouco mais estreita, essa rotatória, ela é mais estreita. Como tem esse espaço aqui fora, olha só, fora da via, então o APRF permitiu que essa manifestação acontecesse, permitiu que os caminhoneiros fizessem o seu protesto, fizerem a sua manifestação. Então, eles montaram essa tenda aqui, que acabou sendo ali a base principal dessa manifestação aqui em Três Lagoas. E aí, os caminhoneiros que eram parados, porque ontem nós já mostramos isso, os caminhoneiros que passavam por aqui, eram parados pelos colegas, pelos companheiros aqui, outros caminhoneiros, e não era obrigatório aderir à manifestação. Não era, nesse momento aqui, não era obrigatório, por exemplo, qualquer caminhoneiro parar, bloquear via, nada disso. Por isso, essa parada era voluntária, foi voluntária o tempo todo. Então, esses caminhões que estão aqui, quiseram parar, não foram forçados, até onde eu entendi, até onde eu vi, pelo menos. Tem aqui a faixa pela contagem pública dos votos, ou seja, pela adesão do voto impresso, que já foi também decisão derrubada no Congresso, enfim, foi levada à votação e foi derrubada. Essa aqui é uma das demandas dos caminhoneiros. Eu, particularmente, pensei que essa manifestação aqui seria em favor da diminuição do valor do combustível, que está um absurdo, né? Isso é inegável. Não sou só eu, não é só motorista profissional do volante que acha, não. Eu, como motorista cidadão comum, também acho que o combustível está uma paulada. Está inacessível. Está mais fácil ir a pé do que pegar qualquer tipo de transporte. Mas, enfim, eu não vi faixa, pelo menos nesse ângulo que a gente está mostrando aqui, eu não vi faixa, por exemplo, falando do combustível. Mas acredito que lá nas outras faixas, nos outros locais onde tem as faixas, deve ter alguma coisa. Então, nesse momento, movimentação tranquila em Três Lagoas. Eles estão praticamente desde o dia 7 de setembro, dia da independência, feriado, começaram ali na noite, vararam a madrugada. Ontem, durante o dia inteiro, passaram a noite mais uma vez também nesse ponto que a gente está mostrando aqui. Mas o trânsito está tranquilo.